Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? Tá começando aqui mais um vídeo para o nosso canal, tá bom meus amores? Gente, eu tô indo ali no mercadinho, né? Comprar umas coisas que tá faltando aqui em casa, tá bom? Vou comprar só o que a gente tá precisando mesmo. Não vai ser muita coisa não. Não tiver muita gente, eu gravo para vocês, porque eu tenho vergonha, né Isabela? Sim. Mostra o teu cocô às meninas. Vira assim, ó. Aí gente, meu cocô, faz. Ai, meu cocô. Beijo. Pois é gente, vou só trocar de roupa aqui, para a gente ir, tá bom? E aí gente, a Luizinha que é baú. Oi, diz, oi gente. Oi gente. Mostra o cocô para elas, que a mamãe fez, ó. Olha, gente, ó. Coisa fofa. Mostra aqui a roupinha, shortinho. Gente, aqui o Gustavo, dá oi pai. Oi. Nós estamos indo para onde? Para o mercado. Mercantil. É, mercantil. Comprar umas coisinhas para casa, né pai? Sim. Mãe, é burrante. Vamos lá, mesmo. Viu? Não. 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 vai gente, uma andada na Belém aqui gente, ó o mercadinho é lá é onde vem aquelas motos ali, ó tá vendo? lá estão aquelas pessoas ali, ó na esquina nós estamos lá agora vamos comprar só o necessário, tá bom gente? só o que tá faltando lá em casa só o básico, né amor? é por enquanto gente, mudando os planos aqui a gente foi ali no mercantil, né? lá embaixo ali, ó mas tá fechada, rama aqui no outro tá bom? lá embaixo ali, ó lá embaixo ali, ó meus amores faz um pedacinho que eu cheguei no mercantil, tá bom? e antes de eu mostrar as coisas pra vocês eu queria indicar um canal pra vocês o nome do canal, meus amores é Roseli Vida 2, tá bom? gente, lá no canal dela tem de tudo um pouco ela fazendo bastante passeio mostrando a cidade mostrando lojas de roupinhas baratas tem receita tem vários conteúdos diferentes, tá certo? eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição do vídeo e fixado aqui nos comentários, tá bom? meus amores aí vocês vão lá se inscrevam e falam lá vim pela Regiane Souza, tá bom? agora eu vou mostrar as coisas pra vocês que eu comprei tá aqui, gente como eu falei pra vocês no começo do vídeo a gente vai comprar comprou só as coisas que estavam faltando tá certo, ó? eu peguei 3 açúcar ó, 1 2 3 açúcar comprei só 3 arroz porque ainda tem arroz ali, ó 1 3 comprei 4 os cuis, ó 2 4 2 pacotes de leite um óleo ainda tem óleo ali ainda uma massa de broata uma manteiga um sazão dois kisuki, ó comprei esses recheados aqui pro menino, ó esse biscoitinho aqui tá bom? eu comprei um feijão que ali ainda tem feijão comprei pão comprei só esse aqui de verdura porque ali ainda tem verdura, ó também tem só um cheiro verde uma cebola um tomate um pimentão 4 bisteca de porco aqui, ó comprei uma bandeja de ovos que minha esposa colocou aqui pra ficar mais fácil de trazer um bandeja de ovos aqui tá bom? e uma banda de frango, ó bom, meus amores uma banda de frango gente, o valor dessas coisas aqui meus amores deu 150 reais tá bom? 150 reais essas coisinhas aqui ó e é isso, meus amores esse foi o vídeo tá bom? foi um videozinho curtinho mesmo pra mostrar pra vocês mesmo as coisinhas que eu comprei tá bom? espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, gente por favor, não esqueçam de ir lá nesse canal que eu indiquei tá bom? os conteúdos dela ela é muito bom eu comecei a assistir ontem o canal dela eu gostei muito tá bom? espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se tiver gostado deixe bastante like se inscreve no canal beijo que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que Deus abençoe a vida da família e de vocês tá bom? e até o próximo vídeo se Deus permitir e se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal